E aí você virou dondeiro de vez. Como é que é? Que coxadura! Olha lá, o Rauch acabou de apanhar, você ouviu? Eu escutei! Eu não tô montado, eu não tô montado! Você sabe aquela marquinha da panela com sangue do Battle Royale ou Hagrid? O que foi feito? Foi feito pela esposa do Rauch, sabia? Ele acabou de apanhar, eu escutei! Eu que dei um tapa nela! Ah, tá! Vou te colocar na leimania da Penha! É, fica batendo nela! Ela para de bater no Cirento, mas você não pode bater nela! Posso sim, aqui no sul as leis são diferentes! As leis são diferentes, tá certo né? É, é ao contrário, que os gauchos... Eita Tchê! Eles que gostam! Eles estão todos frescos! Ele ficou quieto, não gostou da brincadeira não! Rapaz, eu tava... O Rauch é o cara mais gente boa, velho! O Jornal da Penha do Clube! Mano, errei um tiro e errou! Errei um! Aham! Gente, tem uma pedaça de couro grudada na boca! Olha ali! Vale olhar! Iiii, ajuda aqui o... 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 Esse aqui? É. Esse aqui? É. Esse daqui ele é uma cola que ele botou na pontinha pra não furar. Ah, bom. Aqui também acho que tem aqui. Ô Rauch. Oi. Eu vou pegar aqui e tá entendo. Eu sou meu bebê muito. Toma. Bebe. Ó. Aí eu dou valor. É parceria, né? Aqui, ó. Parceria. O que que tem lá? Bora, bora. Agora você tá atropelado, não. Até que eu termine essa jogada eu vou pegar uma cerveja. Agora o que que vai acontecer? Amor. Amor. Não é sábado, amor. Não é sábado, amor. Não é sábado. Não é sábado. Amor. Amor. Agora ele apanhou, apanhou. Agora ele apanhou. Amor. Você vai lá na prima lá e comprar algo. Alguém tá dando retorno do score aí, velho. Tá. Por favor. Ah, não. Os dois estão fazendo um zé. Um zé aqui pra mim é o Doug e o... O Rocha tá dando retorno no Discord. Ah, não é sábado. Bota o fone, Rocha. No amor de Deus. Tá, então deixa. Daqui a pouco eu vou. Ai, caralho. Tá embaixo do caminho. Socorro. Só sorte que a mulher não vai buscar pra mim, que ela tá fazendo progressivo no cabelo. Conseguiu copar os cabelos, ô Regis? Oi? Conseguiu copar a mulher pra fazer? Não, ela tá fazendo progressivo no cabelo da menina. Ah, é. Mano, eu tô... Tô me estranhando hoje, velho. Tá jogando mais? Porra. 3... 3 barra 0. Tá bom, eu vou jogar CF daqui a pouco. Vamos jogar CF daqui a pouco. Ah. Oh, mas... Viu o que fiz? Vem... Vem aí que ele tá no... Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá na nossa base. Nossa base. Aí, velho. Passou por mim agora aqui, Doug. Ah, tá bom. Boa. Fala, Kamikaze, Kamikaze. Já avisei, Kamikaze. Acabou bala, acabou bala. Acabou bala. Acabou bala. Acabou bala. Tô bugado, tô lagado. Que porra é essa? Ah, mano. Tão quitando do time dos caras, meu. Volto Kamikaze. Salve. Calma. Calma bala. Vacilei agora. É, que essa arminha que o cara tá... Ah, que essa arminha que o cara tá é como... Tá bom, bora lá. Não, não, eu vacilei. Mano, se eu tivesse sem field do Felipe, velho, eu ia matar muito, na moral. Tá vindo outro resto aqui. Tá miradaça. No seu corpo? Você mora no meio. Ah, tu acha que ela é boa? Não é boa não, velho. É boa sim, velho, tá indo boa demais. Tem dois aqui no meu corpo. Tem dois aqui no meu corpo. Vem aí onde tu vai pegar eles costas. Aqui? É? Joga aí, Felipe. Lá no fundo tu vai pegar a costa. Fala, Felipe. É, por aí. Aí eu morri. Olha a minha arminha no chão aí. Ali ele, ó. Tá vendo ele aí? Não, eu fui brincar, eu fui brincar. Tinha dois aí, tu viu? Tinha três. Tinha dois médicos. É que a hora que eu saí do corpo, tinha dois. Eu vou de novo por aqui. Cadêzinho de 3.0. Nossa, mano, o cara tancou. Um tem, hein, Raul? Um tem, Raul. Hã? Um tem, tá indo na nossa base. O médico também tá. Na base deles? Na nossa base. Ah, eu tava na dois? Não, eles tão um. Bom, vamos lá. Deus, eu ia passar por cima da Clay e voltei. Olhe ela. Quando eu voltei, o cara me matou. Boa. Ai ai. Bom. Vamos brincar. Tá de dinheiro, Raul? Boa. Sim. Tá de dinheiro, Raul? Boa. Ah, mano. Era pra mim levar três de novo. Pouparam meu kill. Parece que eu morri. Ahn. Caralho, dei um tirão em cima e não morri. Ahn. Ahn. Coisas de Warface. Se ele for inteligente, era pra ele ter me ressado. Nossa, mano. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele 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 vai morrer. Falei que ele ia morrer? Cara, médico, você não pode ficar parado. Ou você rusha em cima do cara ou você se esconde, velho. Pega a bomba, Raul. Vamos um. Vamos um por cima. Vamos um por cima. Um por cima. Eu vou dar pé aqui pro cara. Vem. Vou puxar o... Ó, vou te ensinar o pixel aqui. Onde você tá? Deixa que eu tô subindo o médico. Tá, ó. Antes de você ir, você sempre olha aqui no meio das caixinhas, ó. Vê se não tem ninguém lá. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Ó. Ahn. Aqui o chão é vazado, ó. Tá vendo, ó. Se você olha... Corre andando pro chão, pra ver se não tem ninguém. Ó, os caras tão na... Tão na dois. Vem um. Pode vim, pode vim. Planta, planta. Planta que eu vou cobrir lá em cima. Planta que eu vou cobrir lá em cima. Ó. Ó, eles tão vindo. Só cobre aí. Só cobre aí. Só cobre que dá tudo certo. Viu? Só cobre que dá tudo certo. Hahahaha. Olha os HS. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Ó, não desce. Eu vou subir com o cara. Tá. Tem mais um médico ali, ó. Tá. Ó. Eles desmocaram lá, hein. Não, tem um cara aí. Matou de pistolinha. Mataram ele já. Ó. Agora que não... Não... Não trouxemos. Vira dois, vira dois, vira dois. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vira dois, vira dois. Tão tudo um, tão tudo um. Tão tudo um. Eu trouxemos um médico por cima, por ele pedir da resta. Não vai... Não. Não tá. Pode plantar, pode plantar. Planta e coloca uma clay. Ó. Ó. Posição estratégica. Marca aqui. E marca aí. Só não deixar o médico dele acessar. Eu vou dar as cara, hein. Tão vindo pelo meio. Boa round. Boa round. Tem um na base deles. Tem um na base deles? Pode ter um sniper. Não, só marca, só. Ah, foi mal. Vocês iam gastar outra clay, né? Não, a clay é infinita, mas é o esquema é esse. A outra? Eu gastei a outra, né, cara? Pegue a combi. A mina é terrestre. É? Não, o cara vai me dar pé. O cara vai me dar pé. Cara, é médico? Boa. Tem um médico com a gente. O caralho, demorou pra... Vai curando aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Os caras já saberam a nossa localização, mas... Desce. Vem um baixo. Tem um sniper lá em cima. Cuidado com a clay. Boa. Boa. Não planta, não planta. Marca aqui fundo, marca fundo. Vou botar só uma clay. Só a gente marca aqui fundo e fica... Isso. Não, não fica em cima não que... Como a gente tá de engine, a gente fica muito, muito aberto. Ó, os caras bem vindo. Que ruim? Ah, você tem lá permanente, mano? Ah, você tem lá permanente lá na mano. Viu? Viu? Eu vou subir container, marca aí. Marca aí. Boa. Boa Rauch! Viu com a estratégia como funciona? Só que não vai ser pra plantar, né? Não, mas a gente eliminou a equipe deles. Se a gente tivesse plantado, ia ser pior, entendeu? Porque a gente ia ter que ficar tendo que marcar a bomba e soltava nós dois, pô. Pode ir pé de pé, pé de pé. Ah, o cara tá vindo. Ah, já mataram ele. Ah, o médico, eu tava esperando ele agora, tu viu? É, foi inteligente. Eu tô gravando essa partida, hein, Rocha. Essa a gente tá... Pode vir, Rocha. Ah, você desceu? Dei pé pro médico. Não, então vira dois, vira dois que eles estão na um. Ó, como a gente tá com bastante membro, aí a gente coloca uma clay. Eu vou colocar uma clay lá no fundo. Aí você planta. Quando a gente não tá com bastante membro, a gente não planta. É assim que a gente faz. Ó, Fê. Eu tô marcando a bomba. Não, agora a gente pode marcar. Não pode mais. Olha. Ah, tá bom. Boa. Boa. Oxi, eu que matei ela? Uhum. Ô, louco. É um e meia. É um e meia. É um e meia. Só marca. Só marca. Boa, Rauch. Por que um e meia? Ganhamos. Acho que um e meia vai embora dessa. Bem difícil. Parecia que ia chover e deu só aquela garoinha e nada. Ah, é. Você ficou positivo.